No quadro Arquitetando, que a Cláudia Lucma apresenta, a gente sempre vê um detalhezinho diferente quando ela fala em iluminação. Sempre um abajur, um lustre, qualquer detalhe. É daqui, da Mitras Iluminação. Hoje eu vim conhecer a loja pessoalmente e conversar um pouquinho com a Cláudia. Cláudia, desde quando que você assumiu aqui a Mitras? Eu assumi a Mitras em janeiro. Então, desde janeiro, a gente vem fazendo uma série de mudanças na loja. Nós investimos na nova identidade visual da empresa. Então, pode ver que a fachada mudou, a logo mudou. Isso tudo faz parte de uma mudança em que a empresa tem que passar. O mercado muda e a gente tem que mudar também. Nós investimos em novos produtos, em novas parcerias com fornecedores. Hoje a loja tem bem mais opção do que tinha antes. Quando você não tem um arquiteto, que muitas vezes as pessoas vêm na loja procurar uma iluminação, mudar um ambiente, e ela não tem um arquiteto. Como que funciona, Cláudia? Como é que vocês conseguem ajudar o cliente nesse caso? Às vezes o cliente fica muito perdido na questão da iluminação. Antigamente, para iluminar era muito simples. Você colocava uma lâmpada no bocal que tinha ali no centro e pronto, acabou. Hoje o cliente quer um pouco mais. Ele quer um pouco mais de detalhe, mas muitas vezes ele não tem um arquiteto. Nós vamos até a casa do cliente para dar essa orientação. Então, de acordo com o espaço, de acordo com o ponto de luz que ele tem disponível, nós fazemos um projeto e deixamos ele mais à vontade nessa questão de iluminação. Então ele volta para a loja e aí sim a gente vai escolher os produtos que ele vai utilizar, depois de fazer toda essa análise do ambiente dele. Muitas vezes também, em algumas situações, o cliente precisa também do projeto luminotécnico, que nós também fazemos aqui na Mitras. São casos mais esporádicos, mas acontecem. Digamos que eu queira vir aqui, pegar um abajur, um lustre e ir lá e colocar na minha casa para saber como que vai ficar. Tem essa possibilidade? Claro, com certeza. Nós fazemos isso com bastante frequência, inclusive. Porque é bem comum, o cliente chega aqui, ele olha o abajur, acha lindo, chega na casa dele, fica grande, fica pequeno, não combina com a decoração. Então, muitas vezes o cliente leva uma ou duas peças no escolher, como a gente conhece. Então ele leva, vê qual fica melhor e depois traz aquele que não ficou tão bom. Eu vi aqui hoje que a Mitras recebeu inúmeras luminárias diferentes, designer diferente, que faz com certeza diferença lá no ambiente da sua casa. Vale a pena dar uma passadinha aqui e dar uma conferida. Cláudia, conta para a gente onde é que fica exatamente a Mitras. Nós estamos localizados na rua Almirante Tamandaré, próximo ao trevo da Stanislauschetti. O nosso telefone aqui é o 3322-6686. Toda semana você vai vir aqui e vai encontrar produtos novos, produtos diferentes. E isso tudo a gente passa também no Instagram e no Facebook, para vocês ficarem bem ligados no que está acontecendo.